Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto, tire o pé Pra dar mais vida a minha vida Me dê a sua boca com gosto de mel Eu te amarei de todas as formas E amar assim é um mar de rosas Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho Oh, doce moça felina da minha paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar És a dona sozinha do meu coração É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto, tire o pé Pra dar mais vida a minha vida Me dê a sua boca com gosto de mel Eu te amarei de todas as coisas Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosas É te ver tão dengosa É te ver tão dengosa me dando carinho É paixão Oh, doce moça felina da minha paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosas Eu te amarei de todas as formas E amar assim, meu bem, é um mar de rosas Eu te amarei de todas as formas E amar assim...